Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a nós, Senhor! Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido? Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado. Quer um pouquinho de água? Vamos pegar a água. É maravilhoso quando nós ouvimos todo esse relato de Deus para conosco no dia de hoje. Nos animando a voltarmos o nosso olhar para a nossa caridade, nossos gestos de amor para com o outro. Fazendo com que a gente recobre o amor com que Deus nos ama. E para dizer assim, este amor também está em você. Na mesma intensidade. Na mesma graça. Que você pode amar todas as pessoas indistintamente. Não há nada que possa impedir você de amar. Nada. Não tem nada. Não existe nada. Às vezes a gente aprende errado algumas coisas. Às vezes a gente cria preconceito contra os outros. Às vezes a gente cria barreiras contra as pessoas. Mas, Deus não ensinou ninguém a ser assim. E se foram pessoas que colocaram no nosso coração, que às vezes nos treinaram errado. colocaram certas limitações na nossa vida para com os outros. Olha, não ande com aquela pessoa. É assim que às vezes a gente escuta, né? Quando a gente é criança. Olha, não vai na casa de fulana. Não vai na casa de beltana. Não empreste seus brinquedos para o outro. Não deixe ninguém pegar seu carrinho. Não deixe pegar sua boneca. Olha, a gente vai ficando orgulhoso. Vai criando dentro de nós certas situações de barreira, de desamor. Não dê as suas coisas para o outro. Não empreste o que eles vão estragar. É assim. A gente vai criando certos orgulhos e certas situações que fecham o nosso coração. E a gente está aprendendo um pouco hoje que na casa de Marta e Maria, de Lázaro, era uma casa bem simples. Quem vai à Betânia sabe disso. A família do qual Lázaro é leproso. Olha a casa que Jesus frequentava. Leproso. Maria prostituta não era uma boa pessoa para o mundo. Mas para Jesus ela era uma pessoa que estava vivendo apenas uma vida errada. Ela não era uma péssima pessoa. Ela estava vivendo no pecado. Ela não era uma má pessoa. O pecado estava roubando a vida dela. E Marta, toda a mulher serviçal, prestativa, que acolhia todos, que recebia todos, que estava ali amando a cada pessoa que Deus colocava diante dela. Ela era casada com um leproso. E ela estava ali, servia aquela casa. Ela não abandonou porque Lázaro ficou leproso, ficou doente. Ou ela ficou lá reclamando porque Lázaro é doente. Seu irmão. Não, ela era casada também. Marta era casada. Tinha também a sua família. Mas ela tinha um leproso. Ela servia ao irmão. não era esposo dela. Era o irmão que estava doente. E ela tinha todas as preocupações de irmã. Senhor, se meu irmão, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Até mesmo antes de Lázaro morrer, ela tinha mandado um recado para Jesus. Senhor, aquele que tu amas está doente. olha o amor. Ela mostra para Jesus, Senhor, aquele que tu amas está doente. Então, essa mulher que tinha essa dimensão de amor dentro do coração, de preocupar com o outro, com o vizinho, com a vizinha. Tem muitas mulheres que são preocupadas com o vizinho, com a vizinha, serve. Quando a vizinha está doente, ela vai lá, lava a roupa para a vizinha, faz comida. Tem muita gente assim, no interior. A vizinha não pode ou está de resguardo, está de resguardo quando dá a luz. Deixou, nasceu uma criança. A outra vai lá, às vezes, pega a roupa para lavar, passa, faz comida quando a outra não pode. Então, todos esses serviços. Essas são as atitudes das martas do mundo. E tem muitas martas, lógico que tem muitas martas. A gente está vendo que é preciso ressaltar isso também no coração dos jovens. Às vezes, nós jovens não temos esse coração de Marta. Às vezes, a nossa mãe pede para a gente, minha filha, lava o copo para mim ali. A gente reclama para lavar um copinho, para lavar uma roupinha. Minha filha, lava essas roupas, para mim, eu passe. Nossa, aí dá trabalho, aí dá briga. A gente reclama de passar uma roupa, de passar um... qualquer coisa que a gente precisa fazer em casa. Esse é um serviço de amor. Porque a primeira leitura mostra isso para nós, né? A primeira leitura vai mostrar essa riqueza, deste amor que é capaz de todas essas dimensões. Que vai nos dar graça de amar em todas essas dimensões. Amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Não está em você. foi-te dado por Deus. Quando a gente recebe de Deus, quando eu estou em Deus, esse amor alimenta a mim e me torna capaz de amar todas essas situações. A cada pessoa que Deus vai colocar perto de mim, nós vamos dizer desse amor fraterno. Nós sabemos que os outros têm certos defeitos, tem pessoas que, às vezes, é mentiroso, como amar uma pessoa mentirosa. Eu não vou amar a mentira que está nele, vou amar a pessoa dele. Eu sei que ele mente, que ele engana, eu não vou deixar de ajudar, mas eu vou tentar ajudar, corrigir aquele defeito. Eu não vou ficar brigando, eu vou mostrar para ele que eu sou amigo, para ajudar ele a corrigir aquela situação que não é digna e que está destruindo a sua vida e que está fazendo os outros se afastarem. eu sei que tem pessoas que, às vezes, bebem. Muitas pessoas que andavam comigo, bebiam, e eu aprendi a beber. Mas, depois, quando eu parei de beber, eu também fiz todo o esforço possível para tirar aqueles que eu tinha levado para a bebida. Eu não bebia, eu estava perto deles e dizia, você tem que parar de beber, você tem que parar de beber, você é meu amigo, olha, quando você bebe, você fica chato, falava. Falava quando estava são, porque quando bebeu não dá para falar nada. Pessoa bebeu, não tem jeito de conversar. Mas, a gente vê, o amor é assim, você errou com ele, agora você ajuda a consertar. Aqueles que eu levei para fumar, fumavam, todos que eu dei um cigarrinho, hoje eu chego perto e falo, pelo amor de Deus, larga isso aí que dá câncer. Você vai ter câncer, por favor, larga. Eu estou lá no pé deles. Alguns já abandonaram, outros ainda continuam, mas todos que eu dei um cigarro, que eu dei um trago, eu estou lá lutando. Marta é isto. É aquele que se preocupa, esse coração de Marta é este. Essas atitudes que nós temos de você ir lá fazer alguma coisa para ajudar o outro. Porque ela aprendeu de quem isso? Aprendeu em Deus. A viver essa dimensão. Então, por isso, você está dizendo deste amor, mostrando quem ama. Quem não ama não chegou a conhecer a Deus. Então, você vai encontrar pessoas que xingando, com raiva, brigando, falando mal, porque ainda não conheceu a Deus. Porque ainda não ama. Então, não fique com raiva dessas pessoas. Elas não têm como amar, porque elas não têm Deus no coração. ou elas têm Deus em pequenas doses. Então, elas vão te amar pouquinho. Então, se você que vai namorar, as meninas que estão aqui, vai namorar, se você arrumar alguém que não vai na igreja e que não tem Deus, nunca você vai ser amada. O rapaz também vai arrumar a namorada, se ela não tem Deus, ele nunca vai ser amado. Vai ter só afetividade, vai estar com ele ali. Vai estar com ele para os momentos, mas na hora que der um defeitinho nos momentos, acaba o namoro, vira briga, vira agressão, vira disputa, vira guerra e aí vira o inferno. Então, se você sabe que seu marido tem pouquinho Deus, ele vai te amar só um pouquinho. Se você sabe que a sua esposa tem pouquinho Deus, ah, eu não vou na igreja, não gosto de rezar, não gosto, negócio de negre, de Deus, ah, comigo é bem longe. A hora que você morreu, eu quero ver bem longe. Não, sem Deus você não vai amar em plenitude, então não adianta. Está aqui, mostrando que você precisa se dobrar diante do amor de Deus para que este amor torne pleno no seu coração. Porque Deus vai só te abastecendo do amor dele, vai te capacitando como capacitou Marta para todas essas situações. Meu irmão morreu, mas eu sabia, Senhor, que se eu estivesse aqui minha casa seria melhor, meu irmão tinha sido salvo, meu irmão não estava morto, ele tinha sido curado, olha a fé. O amor faz isso, faz eu diminuir o meu orgulho, minha vaidade, minha arrogância, minha soberba, minha autossuficiente, minhas mentiras, meus vícios, faz com que eu pare de xingar, de reclamar, de tudo. Porque o amor me faz ter paciência, bondade, mansidão, ternura, alegria, paz, afabilidade, bondade, temperança, qual que você quer? Você pode escolher amar ou sofrer. Escolha. Quando você pegar você xingando, está faltando amor no meu coração. Quando você pegar você com raiva, está faltando amor no meu coração. Quando você pegar falando mal dos outros, está faltando amor no meu coração. Quando você pegar querendo agredir alguém, está faltando amor no meu coração. Eu tenho que saber, eu tenho que ter medidas para o meu coração, para a minha vida, por isso que está dizendo aqui, Deus enviou o seu filho ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisso consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu filho como vítima em reparação pelos nossos pecados. Nem o pecado tem poder mais em nós. Nada. Nem a morte. Nós vamos morrer? Está dizendo aqui. Aquele que está em Deus permanece no seu amor, permanece com Deus e Deus permanece com ele. Por isso nós somos, amemos uns aos outros. permanecemos conosco porque Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado em nós. Deus enviou o seu filho como salvador e todo aquele que proclama Jesus filho de Deus permanece com ele e ele com Deus. Por isso nem a morte tem poder sobre nós. Nós vamos morrer ou não? Sim ou não? Sim. Quem vai morrer levanta a mão. Eu não vou morrer. Eu vou passar pela morte. Vocês vão morrer ou eu vou passar pela morte? Ah, está vendo? A morte tem poder sobre você? Quem tem poder sobre você é Jesus Cristo porque o amor dele te resgatou de todo o pecado e da morte. Nós não vamos morrer nós vamos passar pela morte. Nós somos vencedores da morte. até a morte já foi derrotada. Nós vamos passar por ela. Vai ficar o corpo ali mas nossa alma já vai ao encontro de Deus. Assim que a gente morre, está lá em Hebreus 9, 27. Assim que a gente ali desfalece nosso corpo nossa alma vai para junto de Deus. Nós não vamos ser vencidos pela morte. Nem a morte. Porque aqui está o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. salmo de hoje dizendo isso. Por quê? Porque este infeliz gritou a Deus e foi ouvido e o Senhor o libertou de toda angústia. Não há nada que Deus não pode nos libertar no seu amor. É isso que Marta aprendeu todos os dias quando ela encontrava com Jesus sentada ali. Senhor, eu sei que se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse eu sou a vida a morte e a ressurreição. Eu sou tudo. Eu sou o caminho à vida e sou tudo. Eu sou tudo. Seu irmão não vai morrer ele vai viver. Eu sei que ele vai viver e ressuscitar no último. Não, agora. Jesus coloca de pé Lázio naquele dia para dizer para ele está vendo, olha mas Senhor, faz quatro dias não interessa quanto pode ser um ano. Deus é capaz de ressuscitar não importa o tempo. Deus nos coloca de pé para que nada tenha poder sobre nós. Este é o amor com que também nós devemos olhar os outros. Este amor que contagia que mostra para o outro meu irmão não tem defeito seu que não pode ser corrigido não tem pecado que não pode ser transformado não tem dificuldade que não pode ser novamente feita para que você torne uma pessoa mais digna nada não tem não tem doença que pode te destruir porque nem a morte pode te destruir em Deus porque nele nós vamos viver eternamente nada nada pode colocar limite que lindo, né? Quando a gente foi pessoal que está vindo todos esses dias que nós estamos aprendendo nessa jornada o Papa ensinou como viver estas dimensões de ser Marta de ser servidor de ser um homem de Deus para a comunidade e ele dizia olha você vai viajar não leve nada não é assim que ele falou? leve pouca coisa leve você o seu amor o que é mais importante é levar o seu sorriso sua alegria sua paz aos outros nas visitas ele disse a única coisa que ele traz é aquela bolsinha dele só tem o que lá dentro o breviário a bíblia o crucifixo e uma bandeira mais nada e agenda agenda porque ele gosta de ligar para as pessoas então ele falou viaje quando for viajar não leve nada seja livre viaje pela vida mude de passeio muda de contexto não fique preso dentro da sua casa saia cristão não pode ser um homem triste e preso dentro da sua própria casa cristão é aquele que coloca a vida lá segunda coisa que ele vai dizer dê importância as coisas que tem valor Marta dava importância ao que? aos amigos às pessoas ao irmão as coisas que tem valor dê importância ao seu trabalho dê importância à sua dignidade dê importância à sua honra dê importância à sua fé dê importância às pessoas aquilo que te dá dignidade Marta é assim ela vivia assim e ele diz a ética a honestidade ao trabalho ao fé cultive as relações pessoais ela queria o que? todas as pessoas foram lá visitá-la porque ela cultivava as relações todas as pessoas iam na casa de Marta a casa dela estava aberta para todas as pessoas então por isso ela abria as portas para todo mundo ela cultivava as amizades cultivava as relações ela não tinha inimigo ninguém é meu inimigo há pessoas que ainda não tem afetividade comigo não conversa comigo mas não são inimigos eu não tenho inimigo por isso ela está dizendo desta riqueza frequente as ruas saia de casa Marta é aquela que sai ao encontro dos outros e o Papa dizia é preciso a gente sair ao encontro dos outros e que lindo ele saia ele falou eu quero estar com aquelas pessoas ele para para abraçar um para abraçar outro ele olha dentro da alma dos outros esse coração de Marta de olhar para o outro de saber a necessidade do outro e aí que lindo a gente tem que precisar disso e ele está dizendo seja comum com todo mundo e extraordinário ao mesmo tempo porque seu amor é extraordinário as pessoas precisam do seu sorriso do seu abraço as pessoas precisam às vezes do seu serviço mas você é comum com todos você não se faz maior que ninguém pelo contrário você se faz servo essa riqueza de Marta de servir as pessoas de dar o melhor de si de cultivar as diferenças não importa qual a religião do outro o Papa diz não interessa qual que é a religião do outro seja cristão para ele e ele vai ser cristão por causa de você às vezes as pessoas não são cristãos porque nós não somos cristãos para eles e a gente quer que ele vá para a nossa igreja que ele viva que ele abandone que ele não não é para isso quando nós somos cristãos com outro o outro vai querer conviver conosco e ter esse Deus que está no nosso coração e alimentar a sua fé como nós gostaríamos que todos andassem conosco não adianta eu ir na igreja e chegar em casa e xingar meu marido ou meus filhos não adianta eu ir na igreja e xingar meus irmãos dentro de casa brigar com meu pai com a minha mãe a minha mãe vai na igreja se ela não vai e eu que sou filho vou à igreja e brigo com ela que Deus é este que está em mim que fé é esta Marta dizia Senhor se tu tivesse aqui meu irmão seria salvo ela não estava brigando ela oferecia ela acreditava ela esperava por isso está aí não tenha vergonha de ser humilde com ninguém de ser simples reconheça seus defeitos cuide bem dos seus amigos cuide bem das pessoas que estão perto de você porque você terá uma multidão no dia que você precisar de amigos Marta na hora que ela precisou foi uma multidão visitá-la por sinal Jesus saiu de longe com os doze para estar com ela não só uma multidão mas até Jesus até Deus foi para a sua casa para consolá-la então quando nós temos amigos quando nós cultivamos nós também alimentamos nossa vida com essa riqueza põe a mão no seu coração e diga comigo Senhor Jesus assim como visitaste a casa de Marta muitas vezes o Senhor esteve ali e ela aprendeu de ti a viver toda esta graça a amar sempre dá-me este coração capaz de amar todas as pessoas para que eu dê importância às coisas de valores da ética da honestidade do trabalho arranca do meu coração tudo aquilo Senhor que eu aprendi errado de mágoa de raiva de orgulho de vaidade de discriminação de ódio de brigas encha meu coração da tua bondade da tua mansidão da tua humildade da tua alegria da tua caridade da tua paz para que o Espírito Santo realize tudo em mim eu seja como Marta essa grande mulher que nos ensina tudo a ser tudo com o outro a ser família de Deus a cuidar dos outros a cuidar de nós a nos sentir importantes para os outros mas amando acima de tudo obrigado Senhor o Senhor Amém.